Como eu disse a vocês, por motivos de saúde e por motivos de racionalização, eu decidi dar uma atenção muito mais direta. Aquilo que eu dizia para os senhores, eu não tenho tempo para ficar em cima do ombro dos senhores, eu decidi ter tempo. O que eu percebo é que eu me esforço demais, corro demais para fazer uma entrega rápida, quando? Eventualmente eu tive que esperar vários dias para os senhores poderem pagar. Às vezes espero vários dias para que haja compensação bancária, muita gente gosta de pagar na sexta-feira, toma decisão sexta-feira, à noite, é muito comum isto. Vai fazer um doc, o doc demora, sábado e domingo não acontece nada, lá para terça-feira o pagamento aparece na conta. Então ali vai para o brejo quatro a cinco dias. Muitas vezes as pessoas fazem contato e dizem, olha, vou comprar tal dia assim, vou efetuar o depósito, eu caio dentro da minha agonia, saio correndo montando. Isso é ruim, fazer as coisas para essa é ruim, porque isso leva você a cometer erros. As coisas devem ser feitas com calma. Eu corro demais e aí de repente tenho que esperar alguns dias para fazer a remessa para vocês, porque a minha segurança não está disponível. Às vezes eu levo para os correios muita coisa. Eventualmente também o que acontece é que... Os correios, o que acontece é que os correios, eles em si mesmo, os sedex, em muitos casos, eles demoram nove dias para levar uma encomenda para a sua casa. Aliás, onze dias, pedem às vezes nove dias úteis e tendo um fim de semana no meio, são onze dias, né? Onze para doze dias. Então, amigos, começou a ficar sem sentido correr tanto. E eu percebi que o fato de eu me dedicar nessa velocidade toda, toma o meu tempo todo. E eu acabei, comecei a ser seate, assim, olha os amigos, não posso ficar dando atenção muito pessoal, assistam os vídeos, assistam os vídeos, assistam os vídeos, assistam os vídeos, assistam os vídeos. Mas as pessoas, às vezes, não têm tempo, não têm saco, não podem assistir os vídeos. E eu também, recentemente, decidi mudar os tutoriais para um endereço segredo, a fim de evitar que os tutoriais sejam usados por piratas, né? Os caras vendem minhas placas ilegalmente, desautorizadamente, ainda vão utilizar minha base de dados como informação para os clientes. Só vai lá, se tiver dúvida, vê lá no vídeo do Carlos. Isso realmente é uma infâmia, né? Então, eu mudei para uma base de dados, mudei para um outro lugar, mudei para um outro endereço e não dou esse endereço. Só dou para clientes de confiança. E eles não vão precisar nem dos tutoriais mais, porque eu pretendo, eu ser o tutorial, eu vou dar um atendimento pessoal. Vou ficar por cima do ombro. Então, agora, usem e abusem de fazer contato, porque eu estou trocando a minha velocidade, que vai deixar de existir, em fabrico de placas, para uma atenção pessoal aos meus clientes. Então, pergunte em qualquer besteira que vocês queiram perguntar, tirem as dúvidas. Todos os clientes passam a ter direito a isso. Eu cerceava, eu dizia, olha, no máximo 12 mensagens, não agarre muito no meu ovo não, porque eu tenho que trabalhar na bancada. Não, eu não tenho que trabalhar na bancada. A prioridade agora é atender você. A bancada espera, porque os correios vão fazer você esperar, a sua disponibilidade de dinheiro também vai ter que esperar. Quando fizer um documento doc, tem que esperar o banco, então a gente está esperando o tempo todo. Espera para lá, espera para cá. Espera também para receber as suas placas, mas não vai esperar para ter um atendimento pessoal. Então, o atendimento agora é pessoal, usem ou abusem, agarrem no meu ovo e enchem o meu saco, porque agora é um novo método de trabalho que eu estou experimentando. Ok, amigos? Bom dia! Obrigado!